As queimadas que atingem Sorriso e a região norte de Mato Grosso, além de outros estados, podem trazer um risco ainda maior à saúde das pessoas do que os já conhecidos problemas pulmonares e cardíacos. Segundo especialistas, existe a elevada concentração de hidrocarbonetos no ar respirado pela população da nossa cidade. Esses compostos, resultados das queimadas que acontecem na região, causam a morte de células e têm um potencial cancerígeno. Hoje pela manhã, Sorriso acordou com um cenário diferente e um tanto quanto preocupante. Logo aqui atrás, onde fica localizado o centro da nossa cidade, a visibilidade está bastante afetada devido à quantidade de fumaça no ar. Em outros locais do estado de Mato Grosso, como na capital Cuiabá, por exemplo, a situação é ainda pior. Hoje pela manhã, nas primeiras horas do dia, o aeroporto internacional Marechal Rondon precisou ser fechado devido à quantidade de fumaça ali na região de Cuiabá e Varziagrante. Aqui em Sorriso, uma situação está chamando bastante a atenção e causando preocupação para as autoridades. As pessoas, principalmente idosos, estão passando mal devido ao calor e também à fumaça. Três casos já foram registrados hoje pela manhã, o que acende um alerta para toda a população. A fumaça das queimadas apresenta monóxido de carbono, que provoca o sufocamento em quem o inala. Além de gases ácidos, como os óxidos de nitrogênio e o enxofre, que provocam a irritação das vias aéreas. Neste momento, com a concentração de fumaça na cidade, as pessoas também terão de se preocupar com as partículas finas, que são quase indetectáveis e que a fumaça dos incêndios transporta para as residências. As notificações para a Defesa Civil podem vir de minuto a minuto, de hora em hora ou dia a dia. Conforme os satélites vão passando, o IMET vai emitindo os boletins. Isso é por isso que a gente não pode afirmar que hoje vai ficar no grande perigo, que é a situação de nível 3, nossa máxima. Ou também de perigo, que é a laranja, nível 2, ou nível 1 só, que é potencial de perigo, que é o nível amarelo. Então, nós fomos notificados, como eu estava lhe explicando, por volta das 10 horas e 12 minutos, como grande perigo. Já agora, 10 horas e 37 minutos, a última vez que eu atualizei, nós já estamos em potencial de perigo. Então, oscila, mas com certeza nós não temos o porquê de não nos cuidar referente à seca, o estresse hídrico muito grande, altas temperaturas, até para a visão nossa já está complicada aí, e mais ainda essa tendência de fumaça nesses dias. Uma classificação em nível alto, como a de ontem, apresenta que potencial de risco para a sociedade, para a população? Aumenta os fatores de danos à saúde, né? Quem tem já algum problema respiratório, ele se agrava pulmonar ali, tosses, doenças respiratórias. Especificamente hoje, a população está vendo uma densa fumaça que está sob o sorriso, que está sob a região. Nós temos municípios aqui ao redor, municípios vizinhos que também estão passando por esse mesmo problema. Ao que se deve essa fumaça e quais são as recomendações para que, os cuidados, né? Para que as pessoas passem por esse momento. Bom, essa fumaça, ela está tendo a origem, parte dela do Xingu, região do Xingu, e também aqui do nosso município próximo aqui, Feliz Natal. Uma vez que os ventos, né? A direção dos ventos mudou à noite e trouxe para a nossa região. Então, mais uma vez, aproveito esse momento para pedir a todos vocês, né? Sorrisens, a comunidade aí. Muita, vamos ingerir bastante água, água principalmente, roupas leves, né? Nesse momento, buscar também abrigo do sol, principalmente das 10 horas até as 15 horas, que lhe agrava mais, né? Então, vamos nos cuidar e vamos também sempre atentar para, novamente, grupo de crianças e idosos, nesses dias, eles vão ter que ter a nossa proteção. Então, vamos lá.